Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a Doeni, convidando a gente tá falando baixinho, porque vai ter um Unigakushiki aqui, né? Então o pessoal vai fazer a entrada na escola, né? Então vamos se divertir, vamos ver esse pessoal que deve estar bem nervoso aqui, ó Os meus candidatos, e vamos ver como vai ser aí a Unigakushiki deles, né? A entrada deles na escola. Então, para! E aí Eu sou um homem que não fazia. Eu sou um homem que não fazia. Olá. Um homem que não fazia. Tchau, tchau. 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 Obrigado Obrigado Vocês não conhecem Eu não conhecia Ontem a Sayori te ensinou Não é? Obrigado Olhe o professor Olá, professor Agora você é sem pai Eu sei Eu já estava preparado Obrigado Muito obrigado Mas tudo bem Obrigado Como foi? Foi divertido? Foi divertido Foi divertido Obrigado Como foi? Como foi? Foi divertido Ah, desculpa Mas... Obrigado Obrigado Como foi? Gostou? Foi divertido? Como foi? Como foi? Como foi? Muito feliz Foi divertido Foi divertido Obrigado 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 Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Baseado 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 Em mães de intercambista Gente, tanto a mãe Tanto pai de intercambista Que tem no meu canal Fico muito feliz Eu falo assim Ai meu Deus Que nenenzinha Você que é mãe de um intercambista Comenta aqui embaixo Obrigado por você me apoiar E eu fui muito feliz De você seguir meu canal E vamos ver Se a gente pega um pouquinho Da vida do seu filho Né? Aqui pela Tokusakura Goka Então... Obrigado Tchau E tchau